E mais um Alicast está no ar e hoje eu já começo perguntando onde estão todas essas aliadas que a gente nem sequer conhece. Aham, porque tem muitas aliadas, muita gente me pergunta como que eu faço para escolher as nossas aliadas, né? Quem vai no programa muitas vezes contar sua história ou trazer um super projeto, alguma novidade. E eu conto também com a ajuda de vocês para trazerem essas informações, essas novas pessoas, essas pessoas que estão impactando positivamente no mundo, fazendo a diferença, botando lá a sua mãozinha mágica numa ação social ou numa empresa ou na comunidade e, de fato, mudando o mundo para melhor. Sendo aliadas da gente, manda no direct, entra em contato, que eu quero que a gente amplie esse nosso time maravilhoso de aliadas que temos. Fazer essas trocas maravilhosas que a gente tem feito. Eu estou muito feliz porque vocês estão mandando mensagens, estão interagindo e eu estou tendo a possibilidade de desenvolver alguns assuntos aqui com um pouco mais de profundidade. Não, profundidade muito profunda, mas já é um pouquinho mais do que aquela correria dos stories, enfim. Então, vamos lá, tá? Eu vou começar dizendo, lembrando, entrem já no meu Instagram, mandem por direct alguma coisa que vocês querem saber ou que vocês querem dividir com a gente. Por que não? Porque muitas vezes as dúvidas ou as percepções de vocês são as mesmas de muitas outras pessoas. Então, por que não, né? Auxiliar, ser aliados uns dos outros. Bom, vamos lá. Bom, essa pergunta é muito bacana. Como foi o processo de pensar ou aliadas e hoje ter esse programa todos os sábados? Adorei. Programa de sucesso. Gente, eu tinha um programa na RDC, diário, de variedades. E era realmente com o enfoque mais do mundo feminino. Era o Virou Moda. Quando eu fui pra Pampa, eu daí não tinha mais esse programa, né? E fui integrar a bancada do Atualidades, que eu amo. Eu verdadeiramente me divirto, mas é mais pesado, assim, porque são assuntos, muita política, né? São temas mais duros de abordar. E eu sempre quis retomar o projeto de ter um programa meu, pra poder botar a minha, imprimir a minha personalidade, a minha visão de mundo. Vocês sabem, eu repito aqui, espero não ser cansativa, né? Mas eu quero fazer o mundo num lugar melhor e eu faço isso por meio da minha voz, que graças a Deus tem muito alcance. Então, foi a partir daí que eu formatei o Aliadas. E o Aliadas vem com esse nome Ali, né? Aliadas. Vocês viram que é tudo... a gente diz que é o Ali Império. Porque é Aliadas, AliCast, AliClem. E não pode ser uma palavra mais simbólica, né? Somos aliadas, então temos ali algumas das colunistas fixas, que são mulheres que são expoentes nas suas áreas, dividindo comigo um espaço e, principalmente, dividindo com a audiência informações, conteúdo super relevante, ao qual nem sempre essa audiência teria acesso. Então, sendo aliada também, né? A gente traz questões comportamentais, atuais, risadas, sendo um aliada. Ai, a produção vai me matar, eles sempre reclamam quando eu bato no microfone. E, então é isso, essa é a história do Aliadas e pra mim é uma alegria enorme poder ter esse programa que já tá começando a se tornar uma referência no Rio Grande do Sul, depois no Brasil, depois no mundo. E vamos lá, né? Que a gente vai dominar o mundo, você sabe. Como você lida com a sua exposição pública? Sabe, gente, que eu lido super bem, mas é difícil pra caramba. Quando a gente tá na TV aberta, é muito louco, porque a pessoa pode ter 2 milhões de seguidores no Instagram e ser reconhecido por esses 2 milhões de seguidores, mas não é uma pessoa famosa, né? Ela vai ter os haters lá nas redes sociais, como todo mundo tem, que é bem difícil. É bem difícil, gente. É só porque eu sou muito, ó, medito todos os dias, sou muito bem resolvida, porque não é fácil. Mas quando você tá na TV, é diferente. A gente tem fãs, né, reconhecidos na rua, assim, então isso é meio louco. Às vezes as pessoas veem, eu tô de boné e óculos, não pra me esconder, tá? Que eu não cheguei nesse ponto ainda. Tô lá pra não pegar sol, pra deixar minha cutis sempre muito bem tratada. E aí a pessoa vem e diz, ai, te reconheci pelo Henry, pelo meu filho de 3 anos. Tu fica... Então tá tudo lá, né, aberto. Mas eu recebo muito carinho também. Então é interessante, porque vejam só. As pessoas que são haters na vida da internet, eu tenho certeza que elas vão chegar pra mim e vão falar absurdos, os absurdos que elas falam na rede, na minha cara. Em contrapartida, graças a Deus, as pessoas que têm muita coisa boa pra dar, vem, me abortam, não abraçam, dizem que me amam, tatatã. E isso é muito legal. Quando tu vê, assim, principalmente quando alguém diz, ai, nossa, aquilo que tu falou foi muito legal, me estimulou a fazer outra coisa, eu aprendi, eu fiz a diferença na vida de alguém. Aquilo te toca profundamente, porque aí tu vê que tu tem uma relevância real, sabe? Isso é muito lindo. Se tivesse que escolher um país para passar o resto da sua vida, qual seria? Assim, eu, se eu dissesse outro país que não o Brasil, eu ia estar reconhecendo pra mim que eu não estou realizando um sonho de morar em outro país. Porque se a pessoa quer morar em outro país, vá, né? Eu amo viajar. Eu acho que, assim, se eu não fosse morar no Brasil por uma questão prática, eu moraria nos Estados Unidos. Já morei nos Estados Unidos, inclusive, quando eu tinha... Morei dos 3 aos 5 anos, em Nebraska, o estado mais caipira dos Estados Unidos. Tinha cheiro de milho. Aliás, mentira. É muito legal essa história, porque Nebraska tem o... Morei em Fremont, tá? Tem um cheiro muito peculiar. Muito peculiar. É uma terra de fazendeiros, assim, não tem nada. O que tem de mais famoso em Nebraska é o Warren Buffett, que é de Omaha. Nebraska, né? Milionário, um dos mais ricos do mundo. Então, acho que já vale a referência. Mas, enfim. Então, toda vez que eu ia pra Nebraska, tinha aquele cheiro de... Ai, cheiro de milho. E aí, eu descobri que não. É o cheiro do cocô do boi que come milho. Olha que romântico, que bonito. É isso aí. É Nebraska. Beijo pro pessoal de lá. Mas, enfim. Se me perguntar, a minha cidade preferida no mundo é Londres. Eu amo Londres. Eu sou apaixonada por Londres. Eu já fui 10 vezes pra Londres. Mas eu não sei se eu moraria em Londres. E aí, eu chego nessa questão, né? Eu moraria como moro no Brasil. Porque eu acho que tem uma coisa que é importante pra nossa vida. Que é as pessoas... Que são as pessoas, né? As nossas raízes, a tua história. Não consigo me imaginar muito bem, assim, vivendo longe desse agito todo. Então, é isso aí, né? Nós com esse monte de problema que a gente tem, mas a gente segue. O brasileiro não desiste nunca. Vamos lá. Fala mais das tuas colunas no sul. Tô amando. Tô amando. Inclusive, foi uma grande coisa que eu fiz em 2022. Porque eu sempre gostei de escrever. Muito. Só que não nessa correria do dia a dia. Eu não parava. Só um pouquinho. Vou dar uma escrevidinha. Existe, né? Mal consigo o tempo pra falar com meu marido. E, aliás, viram o Patricão dando dicas do Patricão no Instagram. Ele tá todo blogueirinho, ele. Que bonito. Dei uma força, gente. Vão lá. Comentem. Digou que ficou legal. Pra ele se entusiasmar e seguir, né? Nesse mundo maravilhoso do influenciador. Então, aí, como eu tenho a obrigação de escrever uma vez por semana, tu tem que achar tempo pra isso. E se organizar mentalmente pra isso. Porque tem que tá quieto, tem que ter inspiração, tem que refletir. Jogo de palavra. Qual é o tom que tu vai dar. E eu consegui reinserir isso na minha vida. E, claro, que é uma prática. Eu tô retomando uma série de coisas. Mas é bom demais. Eu... Então, eu tô muito feliz. Vamos lá. Essa aqui é muito interessante. Não sei se eu vou poder ajudar, mas eu vou tentar. Dicas de especialistas em relação à nossa explosão de mudança de gênero nos adolescentes. Tá? Essa é uma preocupação bem corriqueira dos pais de agora, né? Da atualidade. Porque é polêmico. Eu já entrevistei bastante pessoas relacionadas a esse tema. Mãe de menino trans, ou seja, uma menina que se vê menino. Já entrevistei psiquiatra. Já entrevistei pessoas trans. E o que eu vou te dizer, né? Sim, um especialista. Inclusive, deixa eu pegar o nome dele aqui. Deixa eu ver se eu acho pra ajudar. Já vou até citá-lo. A few hours later. Aqui, ó. Sigam lá. Arroba.doutor.joaongordani. Ele trabalha no centro de atendimento no Clínicas relacionado a esse tema. E, de repente, pode auxiliar vocês que têm dúvidas mais técnicas com esse assunto. O que eu posso dizer do que eu ouvi, das percepções que eu tive, né? Das pessoas com quem eu já entrevistei. É, primeiro lugar, se for o seu filho que estiver passando por isso, seja acolhador. Esteja ao seu lado. E aguarde, né? Vai dando tempo ao tempo. Porque é um processo. Não se sabe se definitivo ou não. Mas o mais importante é estar ao lado. É ter a família, né? Ter o apoio de quem te ama ao teu lado. Então... E eu também sou a favor de muita comunicação, né? Conversar desde pequeno com as crianças. Não diretamente sobre isso. Tudo conforme a maturidade deles para compreenderem. Mas eu acho que essas coisas também são importantes para eles sentirem que o canal está aberto para dividir com vocês. Mas fica a dica, conversem com profissionais. Eu tenho um pouco de receio também de falar muito sobre um tema que eu não domino e que é super, super sério. Mas a gente vai fazendo as nossas percepções... Colhendo as nossas percepções com opiniões de várias pessoas. E vamos lá. O último de hoje. Viram? Geração Canguru. O que fazer? Gente, não cheguei lá ainda. Mas eu suponho que geração Canguru são aqueles jovens adultos que não saem de casa, né? Que ficam morando na bolsa da mãe. Cara, o que eu vou te dizer? Põe a pagar suas contas de casa, de repente. E estimula que trabalhe, né? Eu gosto muito dessa ideia. Não vejo pressa em sair de casa. Porém, também não dá para ser uma coisa muito atrasada, né? Estar com 40 anos morando com o pai e com a mãe é meio complicado. Acho que ninguém fica totalmente feliz numa situação dessas. Agora, um jovem adulto, a vida está com a cara também. Daqui a pouco ele precisa estar dentro de casa, com a estrutura da casa dos pais. Mas faça com que ele seja um adulto, né? Que pague suas contas. Que pelo menos leve a louça para a cozinha. Porque até isso, né? Tem gente que nem fazer isso. Fazer. Eu faço lá o meu. Levar a louça para a cozinha. Ele tem 10 anos. Você está aprendendo. Tem que se virar. Vai botar suas roupas para lavar. Vai arrumar sua cama. Passear com o cachorro. Porque aos pouquinhos, você vai criando essa independência. Essa noção de autonomia. De que a vida não cai do céu. Ou não cai do céu. Tanto que está eu, estou aqui, todo mundo trabalhando, tentando fazer o seu, né? Então, é isso. Seria o que eu te diria. Agora, eu quero saber de vocês. Porque a gente vai ficando por aqui. E, nossa, foi sério esse podcast hoje, né? Foi super, assim, business. Então, fora o cocô do boi que come milho. A gente vai ficando por aqui. E eu quero que vocês já mandem. Aproveitem que já ouviram o podcast. Vão lá no meu Instagram. Já me mandem um direct com a sua... Sei lá, desabafo, às vezes. Pode até reclamar do marido. Não me importo. Da maternidade. As suas dificuldades como empreendedora. Me deixa também as suas dicas de pessoas que fazem a diferença no mundo. Não vamos só falar de coisa ruim. Vamos ser visionárias, pensar no bem. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo Alicast. Beijo. Tchau. Tchau. Mais um Aliado. Mais um Alicast está no ar. E hoje eu venho com uma proposta supimpa. Ai, supimpa é muito de véinha. Não tem problema. É um clássico. Supimpa é saber quais são essas aliadas maravilhosas que estão por aí. sem a gente sequer saber fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho social, um trabalho de uma empresa. Fazendo a diferença no mundo. Tanto a gente que impacta positivamente. E eu quero saber, né? Quero conhecer mais dessas grandes mulheres. Se você puder, se você é uma delas ou se conhece alguma delas, entra em contato com a gente. Manda no direct. Põe indicação, arroba lá. Pra gente ter mais acesso a todo esse trabalho incrível que muita gente faz sendo aliadas do mundo, né? Sendo aliadas umas das outras, muitas vezes. E a gente nem fica sabendo. Então, por favor, manda que eu quero conhecer essas histórias pra gente poder fazer o nosso time de aliadas cada vez maior. Vamos de novo. Por quê? Pode ir da abertura assim. Todo mundo me pergunta como é que eu recebo as aliadas no programa. Tá, mas eu tenho um pouco de medo disso, Andrei, porque eu acho que isso talvez misture um pouco as ideias das pessoas. Vocês vão ficar pensando que daqui a pouco as pessoas vão ficar indo pro programa, entendeu? É, querendo ou não, você não recebe pessoa nova, né? É, mas é por pauta, assim. Eu não sei. É que me dá a sensação de que parece que eu tô fazendo uma chamada pra indicar alguém pra ir pro programa. É verdade. Mas a ideia é que a gente comece a mostrar pessoas ou histórias do programa justamente pra justificar o programa pra me aliadas, né? Tá. Então tá. Então vamos ver. Vou fazer o que ele mandou. Faz o texto e vamos ver com aqui. Tá. Tá.